A perseguição religiosa é uma realidade que ainda assola milhares de cristãos em pleno século XXI. De acordo com a Lista Mundial de Perseguição 2021, organizada pela Missão Portas Abertas, apenas no bienio de 2020 para 2021, a morte de cristãos aumentou 60%. Dentre os países com perseguição mais severa, aqueles que possuem adeptos do extremismo islâmico chamam a atenção, porque além das tensões de cunho político, religioso e social que preocupam não apenas as autoridades locais e mundiais, há também a crueldade com que crimes contra a vida são cometidos em vilarejos e pequenas comunidades. Com o objetivo de conscientizar a Igreja Brasileira sobre o assunto, a editora Mundo Cristão lança a obra Eu Sou N, relatos de cristãos que enfrentam o extremismo islâmico. A sigla N, de Nazarenos, é usada pelos extremistas para identificar os seguidores de Jesus. No livro, você conhecerá histórias impressionantes de famílias cristãs que preferiram sofrer em vez de negar a fé em Cristo. A obra foi organizada pela Missão A Voz dos Mártires, fundada pelo pastor Richard Rombrand em 1967, que tem o objetivo de servir a igreja perseguida ao redor do mundo por meio do auxílio prático e espiritual e da promoção de comunhão entre os membros do Corpo de Cristo. Eu Sou N reúne episódios reais que aconteceram com cristãos entre os anos 2001 e 2015, em locais que vão desde a Nigéria, a Malásia e ao Paquistão. Embora muitos deles não sejam fáceis de ler, os relatos são verdadeiros exemplos de fidelidade diante da perseguição e uma fonte de encorajamento para a vida de fé. De acordo com os organizadores da publicação, os relatos compilados têm a finalidade de despertar os cristãos a se posicionarem ao lado de quem sofre perseguição e a orarem por eles, para que saibam que não estão sozinhos no esforço de propagar o amor de Cristo quando isso gera espancamento, tortura e morte. A obra é um excelente recurso para escolas bíblicas, cursos de missões e de formação ministerial, além de ser um livro emocionante para quem deseja conhecer mais a realidade dos cristãos perseguidos, unir-se a eles pela fé e, inspirados por seus exemplos, fortalecer-se na jornada com Cristo. Eu Sou N está disponível no formato físico e e-book nas maiores livrarias e lojas virtuais do país, inclusive em nosso site. Acesse www.mundocristão.com.br e saiba mais. Acesse www.mundocristão.com.br e saiba mais. Tchau, tchau.